Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te falar como você vai descobrir o fornecedor de caixas mais perto de você. Isso é uma pergunta que eu recebo constantemente, tanto aqui no YouTube, quanto lá no nosso Instagram, arroba Beneditos Oficial. Esse que tá aparecendo aqui ó, na caixa, né? Arroba Beneditos Oficial. Quando você fala diretamente comigo, acaba tirando dúvidas ou até mesmo pra adquirir o nosso material 15 pizzas de sucesso para o seu delivery, tá? Então muitas pessoas veem a nossa caixa, né? Que é uma caixa chamada de caixa fotográfica, tá? E perguntam, Guilherme, aonde você faz essa caixa? Guilherme, qual é o seu fornecedor? Guilherme, esse fornecedor que te atende, ele entrega aqui na minha região? E por aí vai, são diversas perguntas e constantemente eu respondo a galera, né? Mas sempre tem essa pergunta, então eu resolvi fazer esse vídeo pra que você aprenda a descobrir quem é o fornecedor que te atende. Por que quem é o fornecedor que te atende? Caixa faz um volume muito grande. Então geralmente essas caixas aqui você vai fazer aí na média de mil caixas, né? Quem faz caixa fotográfica sempre vende no mínimo de mil, porque eles dizem que não compensa a máquina fazer menos que essa quantidade. Então no mínimo mil caixas, tá? Preço. Já vi caixa a R$1,50, R$1,60 e já vi caixa a R$2,20, R$2,40, tá? O que muda nessas caixas são os fundos. Geralmente a tampa é meio que padrão, tá? A qualidade, então é uma tampa reforçada, né? Que vai aguentar outras pizzas em cima. Já o fundo, tem a onda B, que é esse aqui. Tem o fundo EE, que é um pouco mais reforçado que esse aqui. E também tem inferiores a onda B. Então, o que você tem que se atentar? Ao fundo da sua caixa. Porque quanto mais fraco ele for, não digo em relação à temperatura, mas a resistência da sua caixa não vai ser legal. Então sabe quando a caixa não é muito boa ao fundo, que você vai entregar para o seu cliente, ou ela ficou algum tempo já dentro da bag do motoboy e o fundo já está selando, né? E isso é natural, porque quando você fecha a sua caixa, existe um vapor que está saindo da pizza, do calor, tá? O queijo, ali de certo modo, tem uma certa umidade, os ingredientes têm uma certa umidade, então gera esse vapor. E se a caixa não for uma caixa resistente, vai ceder o fundo e aí não vai ser uma experiência bacana, tá? Então, falamos de preço, falamos de resistência. Um outro ponto que eu acho super válido, tá? É a questão do fundo branco. Algumas pessoas montam esse fundo branco para fora, mas não, esse fundo branco, o correto dele é ser para dentro, porque é a parte mais higiênica para você colocar a sua pizza. Pode se montar ao contrário, né? Deixando o branco aqui para o lado externo e esse lado pardo para o lado interno? Pode, mas o correto seria esse, tá? Prefiram esse tipo de fundo do que aqueles laminados. Aqueles laminados, que são os fundos de alumínio, o pessoal fala-se muito sobre ser mais resistente e ajudar a segurar a temperatura. Só que o papelão, ele absorve de certo modo essa questão da umidade. Então, a umidade vem para o papelão e a sua pizza fica mais sequinha, ela consegue ficar mais crocante. Já o fundo de alumínio, ele não absorve, porque esse alumínio é como se fosse um plástico, é um laminado na realidade, né? Então, a água que gera dentro da caixa, né, com esse vapor, que é mínimo, mas gera um pouco, ela fica parada aqui, ou seja, ela tem contato com a pizza, essa umidade. A caixa não absorve por ser laminada, diferente dessa que absorve. Então, a sua pizza tende a ficar mais borrachuda, tá? Então, se atente a essa questão do fundo. E aí, vamos ao ponto, então, que nos interessa, que é, Guilherme, então, se as caixas fazem um volume, se as caixas são pesadas e não compensa pagar frete, como que eu vou achar alguém que produza caixa aqui na minha região? Porque eu estou tentando diversos contatos e não consigo. Vamos lá. Provavelmente tem alguma pizzaria na sua cidade, perto da sua casa, enfim, que você conheça, que tem uma caixa como essa. Não com a mesma estampa, mas que tenha uma caixa personalizada, tá? Essa pizzaria, certamente, compra de algum lugar. E todos os fornecedores que fazem esses tipos de caixas, eles costumam deixar aqui dentro, ó, tá? O nome. Aqui no nosso está aparecendo, mas eu não vou mostrar para vocês, porque não adianta eu mostrar o da minha região, tá? Eu só quero alertar para vocês que exatamente aqui do lado de dentro sempre tem o fornecedor, tá? Então, se você quiser pausar o vídeo, ver aí, eu sei que tem gente que vai fazer isso, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Mas isso não é uma recomendação do meu fornecedor. É uma dica para que você ache um fornecedor que atenda a sua região. Porque se esse fornecedor está entregando na pizzaria que você comprou uma pizza para saber quem era, certamente ele consegue te atender. Se é o mesmo bairro, se é a mesma cidade, ele vai te atender, tá? Então, qualquer caixa de pizza, o fornecedor sempre coloca a marca dele no lado interno, tá? Da dobra. Então, não tem segredo. Guilherme, como eu consigo o fornecedor? Cara, peça uma pizza de algum lugar que você goste e saiba que tem uma caixa personalizada que certamente na caixa dele vai ter quem é o fornecedor da caixa. Assim você mata a charada, né? Você entra em contato, vai negociar preço, vai negociar prazo, vai negociar quantidade e o seu problema vai estar resolvido. Então, essa foi a dica de hoje. Mais um vídeo aqui para vocês falando um pouco sobre caixa pra que vocês entendam sobre os fundos, se vale a pena o laminado ou não, tá? Também, se você achar melhor o laminado, tá tudo certo, né? Aqui a gente expõe a nossa opinião e o nosso conhecimento, tá? Essas são as minhas caixas. Fique à vontade. Geralmente, essas empresas criam a arte pra você. Eles te dão essa tela aqui, né? Que é um molde pra que as suas caixas saiam da maneira que você queira. Então, tá aí uma dica de ouro que eu tenho certeza que vai fazer um diferencial no seu delivery. Deixe o seu like, se inscreva no canal e se você quiser adquirir o nosso curso 15 pizzas de sucesso para o seu delivery através do Instagram Arroba Beneditos Oficial. Eu espero você no próximo vídeo e até lá!